O ano já começou há um tempinho, mas a gente não ia deixar de trazer pra vocês uma coisa sempre massa de saber que são os principais livros que vão virar filmes nesse ano de 2020. Então, bora pro vídeo, solta a vinheta aí! MÚSICA Antes de uma menção honrosa aqui pro livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é um grande clássico aí da literatura americana e que já ganhou várias adaptações aí pro audiovisual, série, filme, telefilme. E esse ano também ganhou uma nova adaptação aí pelas mãos da maravilhosa Greta Gerich. Eu não vou me estender muito porque o filme já foi lançado, já ganhou o Oscar e a gente já tem vídeo falando sobre ele aqui também. Então, se você quiser, pode clicar aqui em algum lugar ou então dá uma olhada aí na descrição que você encontra. Então, o nosso primeiro livro aqui é O Homem Invisível, um conto escrito pelo grande H.G. Wells, que escreveu também Guerra dos Mundos, Máquina do Tempo, Ilha do Dr. Moreau. E nessa história, a gente tem um cientista que descobre a fórmula que deixa ele invisível. Mas como nem ele, nem a equipe dele conseguiram aí trabalhar no antídoto antes dele usar essa fórmula, então ele não consegue manter contato com ninguém e também não consegue voltar ao normal. Então, aí ele acaba enlouquecendo. Só que agora, nessa nova versão, que conta com a Elizabeth Mose como protagonista, esse conceito da obra do Wells, ele vem pros dias de hoje. Então, a Elizabeth Mose é a cientista Cecily Cassi, que ela consegue fugir do ex-abusivo, só que ele acaba conseguindo se transformar em invisível e continua assediando ela e fazendo todo mundo pensar que ela tá ficando louca. A estreia desse filme aí tá pro dia 12 de março. Nosso próximo livro é A Mulher na Janela, livro escrito aí pelo AJ Finn, que traz a história da Anna Fox. Vai ser interpretada pela Amy Adams e que ela sofre de agorafobia, ou seja, ela tem medo de espaços abertos e locais onde ela não se sente segura. Por isso que ela quase não sai de casa e aí, justamente por ela passar muito tempo em casa, ela acaba testemunhando um acontecimento pela janela dela que vai deixar a gente o tempo todo se questionando se aquilo aconteceu de verdade e se não passa de uma loucura dela. O livro é considerado, assim, uma mistura de A Garota no Trem, aquele filme com a Emily Blunt, que também tem livro, né? Com O Janela Indiscreta, do Hitchcock. E além da Amy Adams, o filme ainda vai ter o Gary Oldman e a Julianne Moore, então é um elenco maravilhoso pra esse filme aí, que tem estreia prevista pro dia 14 de maio. A gente vai ter também a continuação de After, da autora Anna Todd. O filme vai se chamar After Depois da Verdade e estreia agora em 2020 também. Será baseado no segundo livro da série que conta a história da Tessa tentando esquecer o Harding, aquele menininho revoltado que acabou aí parpindo o seu coração. Pra quem não sabe, o After é uma série de cinco romances escritos pela Anna Todd e publicado por ali a partir de 2015. E antes de se tornar esse fenômeno editorial que é, a série também tinha batido a marca de um bilhão de acessos no ad-pad. Realmente muita coisa, tem que respeitar isso aí. A minha Tessa nunca pôr a droga de droga de droga. Não existe? Não! Você é Tessa mais! É claro que não poderia faltar em 2020 uma adaptação de um clássico da Agatha Christie. O livro escolhido pra essa missão foi Morte no Nilo. Publicado em 1937, considerado um dos casos mais famosos e icônicos do detetive belga Hercule Poirot. Sem dúvida o personagem mais consagrado aí da Rainha do Crime. O livro vai contar a história da Lynette Ridway. Uma jovem que parece ter tudo. Beleza, dinheiro, inteligência e talento pros negócios. Só que ela acaba saindo com seu noivo pra um cruzeiro ali pelo rio Nilo. E ela descobre que também tem muitos inimigos. E aí um crime é cometido a bordo. Todas as pistas apontam pra uma moça. Só que ela tem um álibi muito forte. Mas ninguém contava que o detetive Poirot estaria ali de férias no mesmo navio. Olha só que conveniente. E é claro que ele vai estar lá pra ajudar a resolver esse mistério. A estreia do Morte no Nilo tá prevista aí pro mês de outubro. E o filme vai ser novamente dirigido e protagonizado pelo Kenneth Branagh. Que já tinha assumido os mesmos postos ali na adaptação de Assassinato do Expresso Oriente de 2017. Fechando aqui a nossa lista a gente tem Duna. Olha só que ainda que só vai estrear ali pro final de 2020. E que vai ser dividido no meio. Provavelmente é uma das adaptações mais esperadas pelos fãs de ficção científica de todos os tempos. E eu não tô exagerando. O livro Duna, que é escrito pelo Frank Herbert. Narra ali a história de uma família, a família Atreides. Que detém o controle de um planeta desértico chamado Arrakes. Também conhecido como Duna. Tá aí o nome do livro. O planeta é a única fonte existente da especiaria Melange. Uma substância mais importante do universo. E o que acaba levando ao surgimento aí de muitos inimigos. E crises políticas tanto dentro como fora do planeta. O Denis Villeneuve, mesmo diretor de A Chegada e Blade Runner 2049. Vai comandar esse projeto que tem no elenco a Zendaya, Oscar Isaac, Timothee Chalamet e até mesmo Josh Brolin. Olha só. Então é isso gente. Esses foram só alguns dos principais livros que vão virar filmes em 2020. Claro que tem muita coisa de fora. Então se você sentiu falta de algum, aproveita. Deixa aí nos comentários que todo mundo vai ficar sabendo de tudo. Aproveita também e se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa um like se você gostou desse vídeo. Eu sou o Menino Martinho e fico por aqui. Até a próxima. Tchau.